porque o que que acontece o núcleo do elfo negro ali ficou meio deslocado da história né eu não sei se vocês perceberam mas ficou bem deslocado assim se não existisse foda-se tá ligado mas é legal que existe e ela é legal que tem que tem um negócio dos curandeiros e aí só só dele só do elfo falar que não a gente se cura com arte né geralmente nossos artesões a gente vê a arte deles acontecendo a gente fica curado só aí só esse contato já vale o núcleo para mim tá ligado sim é porque tipo elfo tem isso né tipo ou ele tá vivo ele tá morto é meu que isso eu não quero dar muita moral para essa galera escrota não mas eu queria só para gente não passar em branco é a série estreou aí com oitenta e sete por cento oitenta e sete só confirmar aqui isso aqui tem sete por cento de oitenta e três por cento de aprovação e aí os trinta e sete por cento de que não nós não gostaram da série é 25 por cento de 37 são comentários com opiniões racistas sobre isso aí eu fico pensando cara que triste né tem pessoas tem pessoas eu entendo eu entendo as pessoas gostarem do personagem do elfo negro é tenta não gostar do personagem porque ele realmente está deslocado ali e mas só que é uma construção de série né alguma coisa vai acontecer vai ser importante agora você dizer que não gosta de personagem porque ele é negro aí é foda aí aí você tá sendo cara cara esse esse comentário que eu tava falando que o leu não é um amigo meu que o público não conhece né tá falando mano eu odeio tipo de argumento de pai eu não gostei da morte nova do centro é porque você não gostou porque a atriz é negra que a gente tem que se impacta na personagem não então cara eu tô cansado de ver esses comentários sabe ai não gostei é o fudão são negros é o fudão existe caralho porra isso é muito suave mano eu tenho certo respeito porque fala que não gostou do personagem por ele motivos mas não sei porque é negro é preconceito puro é racismo mesmo para falar do personagem como o gabi falou a gente tá não ele acaba de falar a gente tá construindo o personagem ainda tem um segundo episódio eu acho que a pessoa para pessoa cravar o personagem é ruim o ator não tem que esperar pelo menos a série né chegar ao desfecho ali para saber que o pessoal ignorou os humanos negros que existem os hobbits negros negros que existem os anões negros que existe que isso tudo tem na série também e aí por que estão batendo no elfo tá ligado e porra é o cara bonitão ainda não entendi eu não entendo cara essa parada mano cara mas aí eu até troquei uma ideia uma amiga minha e ela tava me falando isso sabe por que que incomoda tanto o elfo Jorge ela assim porque o elfo é o loiro é o cara o cara muito europeu e tal e isso é traz uma e ele já é o elfo já é tido como uma pessoa superior as outras raças e tal então é onde o cara o cara racista se vê superior acima quando você coloca um cara negro ali e deixa ele ele no mesmo nível ele se incomoda para cacete às vezes a pessoa nem nem percebe que é por isso tá ligado acho que as casas se incomodam porque o negro como é ficou mais bonito do que os brancos aí porra o negro é mais bonito do que ser o rádio que é cara não é todo mundo ficar mas o Orlando Blum o Trando Trando Will também lá o Legolas mas foda-se ele não é nenhum desses caras e aí não é essa é uma bobagem cara porque assim vamos lá na mitologia nórdica tipo é o futebol não é assim na da mitologia nórdica mas conversa né o elfo ele tipo ele o elfo ele não tem a pele branca tipo como o branco da pele ele não remete a branco de uma pessoa branca sabe é um branco tipo a luz é a mesma coisa de um elfo negro né o elfo negro no na mitologia nórdica ele não remete a uma pessoa negra né ele remete tipo ausência de cor né é um é uma cor de preto carvão sabe a cor da pele do elfo de roxo não não ia ficar incomodado tanto quanto um elfo negro tá ligado se tivesse pintado porra do elfo de verde não ia ficar incomodado com isso cara essa é uma questão é uma questão muito boa que o Gabi trás cara vê se alguém reclama da daquela mina que faz a Gamora ela ela vive se pintando de várias outras cores ninguém nunca reclama entendeu porque as pessoas associam algum motivo as pessoas associam alienígenas e tal com pessoas negras porque tem que pintar perto eu não entendo por da onde que tiram isso mas existe um movimento que isso é cara é um bagulho meio doido não consigo entender aí quando vai fazer um elfo não pode tipo não que de